Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Olha só, pessoal, que café mais lindo, olha. Pessoal, estamos aqui no sítio com esse homem aqui, ó. Vamos falar com ele. Então, pessoal, aqui é o Café Campeiro, o sabor do sítio. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Aonde que nós estamos? Nome desse lugar. Estamos em São Francisco de Paula, no alto da serra. Olha só, o que você faz aqui? Eu sou o proprietário do Café Campeiro, o sabor do sítio, me chamo Edson. Então, estamos aí com uma proposta diferente, valorizando os costumes, os hábitos da serra. Das fazendas com comidas típicas que os nossos antepassados trabalhavam, né? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer agora? Por favor. Ah, você vai mostrar o que tem no café, né? Ah, tem que ter. O que é que temos aqui? Então, vamos apresentar o Café Campeiro, sabor do sítio. Então, nós temos o café preto, que é um café passado à moda antiga. Leite de vaca, leite de vaca, nós temos o cuscuz temperado com linguiça e ovos, suco de uva, uva plantação do sítio Citrus São Francisco de Paula. Aqui nós temos a paçoca de pinhão, que é um prato típico aqui da nossa serra, linguiça cozida, bolacha de nata, wafer, cuca caseira, pão de moranga e pão integral, doce de leite, feito produção aqui do sítio. Requeijão também produção daqui, chimia de banana com abacaxi produção daqui, chimia de goiaba também produção daqui, geleia de uva também produção daqui. Queijo serrano produção de parceiros, bolo de laranja, laranja do sítio Citrus também, bem sem agrotóxico, ambrosia também, que é um prato, uma sobremesa típica da fazenda, ovos de codorna, codornos aqui do sítio e pudim com ovos caseiros também, caseiros. Olha só, que incrível! Olha só, pessoal, esse aqui é o contato, tá? Tira um print aqui, ó, esse aqui é o contato do café, tá? Esse aqui é o arroba, café, underline, campeiro, e esse aqui é o telefone, tá? Olha só, pessoal, pra você que vem na Serra Gaúcha, pra você visitar aqui, beleza? Ó, pessoal, agora com o Edson, nós vamos mostrar aqui uma atração que tem aqui, né? Uma das atrações. Como que você veio parar nesse lugar aqui? Ah, eu moro aqui no sítio há 23 anos, eu vim pra cidade, eu sou natural aqui da terra, eu vim pra São Francisco pra estudar. E aí a gente, eu tinha propriedade na Rota do Sol, e a gente veio de lá pra pra mim estudar. E aí a gente resolveu, então, eu e a minha mãe, em ficar da cidade. E aí foi quando a gente vendeu a nossa propriedade lá, e a gente comprou esse sítio aqui, nessa região aqui do próximo ao Lago São Bernardo. Olha só. Então, São Francisco de Paula é uma cidade bem turística. Isso, é uma cidade que tá no turismo, o turismo rural, onde eu fiz um curso, me preparei melhor do que eu já sabia do meu conhecimento. Então, a gente, o turismo rural vem crescendo bastante agora, nesses últimos anos, né? Porque são experiências, na verdade, o que a gente oferece? A gente oferece experiências pras pessoas que moram na cidade, que não tem essa convivência, né? Com os animais, com a natureza. Então, mas não é só café, né? Não, a gente também faz almoço também. Nós fizemos almoço pra grupos, famílias. Aí entra em contato, a gente agenda, e aí a gente prepara, né? Assim, a gente faz comidas de panela, em panelas de ferro, e faz também em churrasco. Enfim, como o cliente preferir, né? Se é, ah, eu quero comer uma costela, a gente prepara. Quer uma comida de panela, a gente prepara. E aí a gente, estamos aí nessa... Boa, dá uma foto, olha pra mim aqui. Muito bem, show de bola, podemos seguir. O tanto de bichamê. É, então assim, a gente tem vários tipos de animais. Envelhas, esternilhas, vários tipos de rafos de galinha, pato, angulista, codorna, pintinho. Tem as vacas de leite também, que estão passando aí no sítio. E aí o visitante, por agendamento, ele também pode tomar o camargo. Que o camargo é uma atração, é algo assim histórico, né? Que é um café passado, corte, com tirar o leite direto da vaca. Isso é um tupim, né? Do gaúcho aqui do campo. Olha só, gente, olha que coisa linda isso aqui. Mas olha... E aí, gente! Olha aí! Que coisa linda, meu amigo, olha aí. Angulista, pato, muita galinha. Ah, tem um boi. Cachorro. Ursinho. Então aqui é leite de vaca. Leite que você tira das vacas aí, mesmo. Isso, aham. E é a mamadeira dos cordeiros, que esses cordeiros, eles não têm a mãezinha deles. Então eles são adotados, vamos dizer. Tá. Quem que é o guachinho? Esse aí é um... Todos os quatro, ó. Tem só um. Vai me sujar. Aqui pode ir. Tá. Beleza. Vou pegar esse aqui, ó. Olha aqui, gente, que beleza. Escute, lá no sítio nós tínhamos... Mas eles se criam muito malandro, né? Os guachinhos, né? Sim, sim. Eles ficam medonhos, né? E eles não podem ver comida, que tudo eles querem, tudo eles querem. Eles comem ração, eles comem milho, eles comem... Ah, gente, mexendo com o rabinho, ó. Sim. Olha só. Então tem um cordeirinho que é filho dela e os outros são todos adotados. Você já pegou os três adotados de propósito ou não? Foi acidente que aconteceu? Foi acidente, ó. Aí eles... Aí eu comprei eles para fazer parte aqui do café. Hum, olha só, gente. Ó, tem um coelhinho lá, ó. Aqui nós temos um coelhinho também. Aqui acabou. Vamos encher mais um. Ô, meu Deus, olha aí. Olha, não tem nada, ó. Tem que ser o maior primeiro, né? Não, tá fácil. Tanto faz, vamos ver. Vem, vem, bebezinho, vem. Vem, vem, vem aqui. Esse é o bebezão. Esse é o bebezão. Olha, gente. E ele mama bem rapidinho, olha aí. Lá, ó. O Edson. Enquanto isso, os outros vão lanchando lá, ó. Aqui tem um pato de ração. Lá, as galinhas comendo lá. Os patos esperando. O pato é morto da fome, né? Olha aqui, ó, gente, olha. Ah, e o que você sente de proporcionar isso para as pessoas? Porque isso aqui, para nós, que é da rola. Você é do sítio, Edson? Sim, eu sou do campo, é. É uma coisa tão simples. Mas para as pessoas, o que você sente? É, a gente se sente realizado com essa proposta do KCE. É, pelo fato, assim, de poder proporcionar para as pessoas isso. Porque tem pessoas que vêm, que choram, que se emocionam. A semana passada eu recebi um grupo onde eles deram mamar para os cordeiros. Um senhor de setenta e poucos anos chorava de emoção. Porque ele se lembrava de quando ele era guri. Ele fazia isso. De onde que ele era com a cidade, tu lembra? Porto Alegre. Porto Alegre. Então, assim, ó, é muito bacana isso. A gente poder proporcionar isso, né? Se tornou a minha renda, mas também se tornou uma patinha. Ó, esse aí é da fome, ó. É o mesmo, não é? Não, esse é o macho. Aquela é a fêmea. Ah, bom. Então, são coisas, né, que a gente vai trabalhando e vai... Claro que eu tive que investir, mas além do investimento é uma realização. É muito bom. É muito bacana. E eu acho que tem que andar junto a realização, não tem? Tem, sim. São coisas que a gente precisa fazer com que aconteça. Só que a gente tem que se dedicar muito do que faz. Eu trabalho... A minha vida é o café. Eu trabalho sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Então, assim, mas tudo tem o seu retorno, né? A sua recompensa. As amizades, o carinho das pessoas, que quando eles... Porque cada cliente que passa no café é um amigo novo que a gente faz. É uma amizade nova. Eles ficam com o Instagram, eles ficam com o telefone, eles mandam mensagem. Para saber como é que a gente está. Quando é que pode vir e voltar. Então, eu não tive cliente que passou uma vez só. A maioria dos clientes, eles sempre voltam. E você me falou que tem uma coisa bem importante. Em você. Que você trabalhou no turismo como empregado. Isso, sim. Conte essa experiência para nós, porque isso é bem importante as pessoas escutarem. Sim. Então, assim, eu sou professor, mas eu não estou mais atuando. Professor de... Professor de serviços iniciais. Então, o que que acontece? Aí, eu queria muito... Há anos atrás, eu tinha falado, comentado, que aos 40 anos, eu gostaria de... Tu já tomou. Vocês não podem tomar demais. É, esse aqui está barrigudinho já. Deu. Vai. E aos 40 anos, eu queria ter meu próprio negócio. E com aos 39, eu conseguia pôr o café. E eu só fui me dar conta disso depois. Então, o poder que a gente tem de falar, de sonhar, é muito grande. Porque a gente fala as coisas para o universo e o universo te responde. Então, assim, ó... Ah, está comendo demais, lá? Vamos tirar esse pessoal daí. Você não vai... Vamos, gente. Gente não, é... Vamos. 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 Vai. Vamos, 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 vamos. Não, são bem obedientes. Vamos. Aqui. Olha o malandro aí, ó. Pois é, e... Você falou dessa coisa... Olha aqui, ó, mais um, ó. Aqui tem mais um... Um já botado novo. Aqui, muitos ovos, ó. Ovos das galinhas, caipira, que a gente... Usa muito aqui para fazer a produção dos ingredientes do café, né? Então, como eu estava falando sobre a experiência de ser, ter sido empregado e hoje estar sendo patrão. Então, que não muda muito, né? Mas, porque trabalhar, a gente tem que trabalhar da mesma forma. Só que, o que que acontece? Isso faz com que a gente aprenda a valorizar a mão de obra. A respeitar o teu funcionário, a ser parceiro. Ah, ele não veio trabalhar porque ele está doente. Vê o que que realmente aconteceu com ele, porque ele é um ser humano. E a empresa, eu acho assim que a empresa, ela não pode tratar os funcionários como funcionários. E sim como colaborador, porque ele está colaborando com o teu negócio. Cada pessoa que vem trabalhar com a gente aqui, quando a gente precisa de grupos, hoje eu ainda não tenho funcionário, é eu e a mulher. Então, a gente chama pessoas para fazer extras. Só que cada pessoa que passa aqui, ela é tratada com carinho, com respeito, porque ela nos ajuda. Então, a gente precisa valorizar essa mão de obra. Porque ele veio colaborar com o meu café. Ele veio me ajudar. Ele está sendo pago para isso. Mas não é só o dinheiro. Nós temos que valorizar o ser humano. Essa é a minha ideia, né? Eu entendo porque... Tem muitos lugares que eles não se colocam no lugar do outro, né? É questão, é uma adrenalina, na verdade, né? Porque o negócio, quanto maior, mais pessoas, mais sentimento, mais dinheiro, mais... Tudo é mais. Ele fica mais em torno do resultado. É. Números, números, números e números. Só que esses números, eles são importantes e são. Nós precisamos, né? Ninguém abre um negócio para ficar... Para ter prejuízo. Para dizer que fez bonito. Não. Tu bota um negócio, é para ter lucros, é para ter... Para fazer o negócio acontecer. Mas tu não pode deixar esse negócio... Fazer com que as pessoas sofram junto ali. Claro que tem a questão do horário, que tem a questão de produtividade. Sempre tem um negócio que tem que acontecer. Mas pode fazer esse lugar harmonioso. Já recebeu o teu funcionário de manhã. Bom dia, tudo bem? Como é que foi? Vamos lá. Porque hoje nós temos grupo, hoje nós temos agendamento. Tu faz isso, eu faço aquilo, faz aquele outro. E tudo termina bem. Mas vamos dar uma caminhada. Vamos, vamos. Escute, aqui está bom porque não tem vento, tá? Vamos conversar mais um pouco aqui que está bom. Escute, quando você teve essa ideia desse lugar, assim... Essa ideia veio pronta? Como é que foi? Essa ideia, na verdade, surgiu... Eu trabalhei numa loja na Casa do Gaúcho, aqui no centro da cidade. E a gente, a loja lá já recebe... Só vou escapar do vento. Aí, beleza. A loja recebe muitos turistas, né? Por quê? Porque ela é uma loja que trabalha com produtos tradicionalistas, né? Com baixas, as vestes e roupas do gaúcho e da prenda. Então eu já trabalhei oito anos lá. E a gente recebia muito os turistas e os turistas pediam isso. E eu pensava assim, pois é, né? Não tem na cidade um café. Tem cafés, mas não desse estilo aqui. Que é simples, que é uma coisa de madeira, que não tem luxo. Mas que tem muito carinho, que tem muito amor. E para receber as pessoas, né? Então, eu fui me questionando e pensando assim... Ah, mas ninguém investe. Ninguém investe na cidade. Por que será? Falava para um, falava para outro. E chegou um dia que eu pensei assim... Bom, será que isso não é uma oportunidade para mim? Então foi onde eu resolvi ir atrás de recursos. Eu já tinha um sítio aqui, né? Quanto que é a área de terra? É pequena, é um sítio pequeno. E então eu pensei assim, ó. Será que isso não é uma oportunidade para mim? Fui atrás de recursos e larguei tudo. E então transformei a minha casa no café. Fiz umas mudanças. Fiz mais uma parte nova ali e transformei no café. Então nós vamos fazer dois anos de café agora, em dezembro. E está sendo... Está tendo uma procura muito boa. As pessoas gostam, vêm, ficam felizes, amizades. E a gente continua aí nessa batalha agora, então, né? Que foi essa mudança de vida. Eu deixei de ser um vendedor e sim um empreendedor. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Porque eu não quero mudar. Eu quero continuar sendo o Edson, que eu sempre fui. E sim a dividir esses conhecimentos, os cursos, o aprendizado da vida. A gente dividir com as pessoas, né? E poder proporcionar para elas esses momentos, essas experiências da comida, com os animais. Para as crianças saber de onde vem o leite, saber de onde vem um legume, de onde vem uma fruta. Que a gente tem as frutas, os pés de frutas aqui, né? Ameixa, limão, pêssego, figo, enfim, tem maçã, tem outras coisas lá para trás. E então isso é uma proposta totalmente diferente, né? Até então. E a gente está muito contente aí com esse momento, com esse ciclo de vida, né? Então fiz 40 anos e estou. Aquilo que eu falei lá atrás está aí concretizado, né? E aí recebendo as pessoas e passando dias incríveis, dando risada e tomando café e conversando e dividindo essas experiências. Qual que é o contato daqui? O contato daqui tem, nós temos o Instagram e nós temos o WhatsApp. O Instagram é Café Enderline Campero e o WhatsApp é 54 999 89 9774. Fala de novo. O WhatsApp é 54 999 89 9774. E nós temos uma página também no Google, que também é Café Campero Sabor do Sítio. Lá você vai ver fotos, vai ver, enfim, como é que é o espaço, o que que pode fazer. E lá tem um link que você pode fazer a sua avaliação, depois de você vir conhecer, pode avaliar, dizer como foi, como não foi. Então ficam todos convidados e que todos serão sempre muito bem-vindos. E como que você traz o cliente para cá? Imagina, ah, eu abri o café e daí. Pois é, a gente, assim, o Instagram me dá um retorno muito bom. E a indicação. Eu não tenho muitas placas ainda. E aí o Instagram, então, é o que tem dado um retorno bom. E a gente também, eu conheço muitas pessoas, porque como a gente trabalhou sempre no comércio, então, assim, o boca a boca de ir falando, de ir contando para os amigos, de ir contando para os familiares. E aí, então, até então, o Instagram, para mim, tem sido muito bom. Olha só, incrível, né? É, porque isso vai muito longe e aí vai... Daqui a Gramado dá quantos km? Porque aqui o ponte da Serra Gaúcha é Gramado. Sim, é. Gramado, Canela e São Francisco, né? Ah, é do lado. É, é do lado. Então, assim, até Canela dá uns 30 e poucos quilômetros. Um pouquinho mais. E aí respinga muito desse turista que está lá em Gramado, ele cair aqui. É, porque a nossa realidade de turismo é muito diferente. Gramado e Canela, eles têm uma outra... Um outro... Proposta? Uma outra linha, é uma outra proposta, porque eles, assim, eles oferecem um luxo, eles oferecem comidas, restaurantes chiques, lojas, né? Com coisas... Questão de chocolate, de festival. E que aqui a gente trabalha outra linha. A gente trabalha aqui um turismo simples, um turismo rural, uma experiência, na verdade, né? Nós temos também aqui a festa do pinhão, tem festa da batata, tem... Acontece eventos aqui, nós temos o ronco do bugio, que é um festival também, que o ronco... O bugio é um bicho aqui do... da serra, né? Parecido com? Ele é um macaco. E... Então, ele... Ronco do bugio, porque ele ronca, e isso é o ronco da gaita. Que tem uma... Que o ronco interpreta, né? Através de sua música, imitando o animal. Então, isso, né? São festivais que trazem muitas gente, muitas pessoas para o município. Mas a nossa realidade daí é diferente. As pessoas vêm, como eu já recebi clientes de tudo que é lado, eles vêm passear em gramado, mas acabam vindo a São Francisco. E aí, por alguma indicação, ou centro de informações, ou alguma coisa, acaba descobrindo o café. E vem aqui. Quanto que tá o café aqui? O café campeiro, ele tá R$69,90 por pessoa. Daí, a gente... Nós temos também os lanches, né? Que são preparados na hora, que é preços individuais. Nós temos o café com mistura, que é uma bandeja, que serve duas pessoas também. Tem um custo, no momento, de R$55,00. E aí, os almoços variam muito do cardápio. De que tipo de comida... E você sempre tá cozinhando. E eu sou o cozinheiro. A cozinha é minha. Então, assim, o pessoal vem me ajudar, a esposa ajuda, as colegas, as colaboradoras ajudam. Mas quem tem pera sou eu. Olha só. Eu gosto muito de cozinhar. Coisa boa. Eu gosto de fazer tudo que eu faço aqui, eu gosto. Eu gosto de lidar com os animais, eu gosto de plantar, eu gosto de cozinhar, eu gosto de limpar, eu gosto de receber, eu tô realizado. Pois é. Aí, quando você é empregado, você trabalha um tanto. Quando você é dono, você trabalha o dobro. É, de ter dias da gente trabalhar, assim, fazendo produção até meia-noite. E seis da manhã tem que levantar pra receber um grupo. E aí, tu tem que levantar, agradecer e o pau pegar. Então, assim, porque, assim, as pessoas chegam, tem horário agendado. As pessoas chegam curiosos, tu tem que estar com um sorriso no rosto. Faminto, muitas vezes. Faminto e bora trabalhar. Tá certo. Porque tu tem que fazer o negócio acontecer. Tudo depende de ti. Verdade. E de quem tá junto na proposta, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Verdade, verdade. Ô, eu quero mostrar aquela galinha ali que eu deixei de mostrar lá dentro. Nos dentinhos? É. Nós temos outra aqui. Ah, tem outra aqui. Pois é, só para concluir o nosso turismo, existe uma coisa que eu vi. Uma frase que eu escutei esses dias. Existe explorar o turismo e explorar o turista, né? É. É, aqui a proposta é o turismo. Jamais, assim, eu jamais explorar o meu turista. Porque, assim, ó, a gente não precisa disso. Uhum. O nosso dinheiro, ele é igual. O nosso real é igual para o visitante e para o morador. Então, assim, a gente tem que valorizar o nosso produto, mas a gente também não precisa prejudicar a pessoa. É, eu acho muito bacana isso. Por exemplo, eu fui num lugar uma vez, por exemplo, 15 reais uma água. Isso é explorar o turista, não explorar o turismo. Então, aqui nós temos as rodorgas, que são aqueles ovinhos que você viu lá, servido. Dá para te fechar, senão estressa o bicho aí. É. Ó, gente. E aqui nós temos aí os pintinhos, galinha de pinto para tudo que é lado. Hum, olha só, gente, ó. Aí os pintinhos, eles têm as perinhas nas pernas, ó, que são os pintos de bombacha, da raça Brama. Olha, gente, ó. A mamãe tem, tem os filhotes que tem também. E o pai tem. O pai está por aí. Ah, o pai está ali, ó. O pai está aqui, ó. O pai está ali. Então, tem isso, né? É o... Ah, olha só. Aí é a ameixa roxa. Essa ameixa é muito boa. Aham. Para fazer geleia, coleta, limão, pêssego, tem... Então, tudo isso eu faço com pota para servir no meu café. Quantos leitos tem a cidade, mais ou menos? Tem ideia? Tá, tem. Aumentou bastante porque nós temos agora, além dos hotéis e pousadas, tem muitas locações pelo Airbnb e o Booking. Então, aumentou bastante. Eu não sei exatamente dizer o número, mas que cresceu bastante. A cidade tem quantos mil habitantes? Aproximadamente 25 mil habitantes. Ah, é grande. É. É grande? Não, o nosso município é muito grande. Nós temos distrito a 115 quilômetros da sede. Olha só. Então, assim, a nossa cidade em terra, em extensão, o nosso município é muito grande. A cidade cresceu também, mas o município é muito grande. Porque tem muita terra, muitas... A primeira era agropecuária e agora se tem muitas plantações. Plantações de batata, de soja, de milho, feijão. E aí eles plantam, na época, se planta esse cultivo. E depois se planta pasto para engordar o gado, para daí ir para o açúcar, para o frigorífico. Então, se tornou uma renda... Isso ajudou bastante também o pessoal, né? O cavendeiro. Porque a vida no campo, ela não é fácil. Tu trabalha de domingo a domingo, tu faz o queijo, é um processo longo até chegar ao ponto de vender. Tu tem que... É chuva, é frio, é frio, é merda. Tu tem que cuidar muito bem das vacas para elas produzirem um bom leite. Então, assim, tudo é muito... Não é fácil esse rural, né? Mas ele é... Ele é prazeroso. Porque quem está no campo é porque gosta do campo. Então, assim, se eu estou no sítio, se eu tenho animais, se eu faço essa produção toda, é porque eu gosto. Porque se tu não gostar, tu não faz. Pessoal, pra você vir aqui é perto do Lago São Bernardo. Isso, Lago São Bernardo. Por quê? Como nasceu esse lago? Esse lago, ele foi uma administração que fez há uns anos atrás. Ele era um poço, assim, um negócio. E aí, um dos prefeitos, uns anos atrás, teve essa ideia, né? De fazer esse lago ali já pensando no turismo. Na verdade, o Lago São Bernardo é um dos cartão postal da cidade. E ele é muito, muito visitado. Sábado, domingo. Ele é lindo. Não consegue andar. E aqui é muito perto, né? É, aqui é Passos, né? É Passos. Olha só, pessoal, aqui o sítio, ele é muito perto do lago. Isso aqui te favoreceu o teu negócio, né? É, o lago, na verdade, o meu logo, eles são folhas de licodânea, que é a linha do plátano. Então, assim, o lago tem ligação com o projeto. Então, o meu logo, ele é as folhas de licodânea dentro de uma xicrinha. Então, as árvores ali com o café aqui. Porque isso é uma... Quem vem no lago, vem aqui. Só se não saiba, senão ele tem. Ele não tem como não vir, né? Nós temos um espaço aqui. Então, aqui são rodas de carreta também. Elas são rodas antiguíssimas, assim. Das carretas de boi, que puxava. E era meio de transporte do passado, né? Aqui a gente tem uma pequena cozinha, canteira. Que... Eu gosto muito de trabalhar aqui. Fazer os almoços, que eu gosto de fazer... Essa mesa... Aí, os ovos, a produção das carinhas em sítio, das codornas... Que faz os doces. Tudo aqui tem história. Essa mesa, ela é de um cifleste que eu tinha aqui na frente. Então, eu fiz os bancos e o café começou aqui. Os primeiros cafés servidos foi aqui. E até hoje o pessoal adora, né? Essa... Essa parte aqui, porque... É uma coisa mais rústica, né? Mais madeira, mais assim... Mais bruta, vamos dizer, né? E o pessoal adora. É. Então, tem o forno aí de fazer pão. Aqui tem o fogão canteiro. Tem outro forno. Tem a churrasqueira. Esse forno assa com o fogo do fogão canteiro. Então, aí eu tenho algumas coisas, assim, que lembram de antepassados. Enfim... Aqui as... Os porta-guardanapos de ferraduras de cavalo. Usadas, né? Que foram já tão gastas. Chaleiras. Enfim, ali tem coisas que eram de familiares, né? Coisas antigas, né? Aqui eu tenho um freio de cavalo, as esporas, né? Que eram do meu falecido irmão. Aqui uma máquina de cortar cabelo. Que era do meu pai. Aqui tem o cachimbo também, que o meu pai usava. Como é que é o nome do seu pai? Emanuel Adão. Ele já é falecido. De qual que é o seu pranome? Teixeira. Teixeira, descendente de? Português, sei lá. É, tem misturas aí. Tem misturas. Eu tenho esse laço aqui, ó. Ele é um laço de couro trançado de boi. Esse laço e essa açoiteira, que a gente chama ali, eu ganhei quando eu tinha sete anos de idade. Eu ganhei de um senhor lá do campo, que me deu. Então, isso me acompanhou anos... Lá do campo que você disse que região que é? Da Rota do Sol. Ah, aham. Dentro do município, mas... Lá no interiorzão? Não, não é muito longe. Da onde tu veio, aqui da Rota do Sol. Ah, daquela região ali. 40 quilômetros, né? Ah, ali, 40 quilômetros. É ali, é. Aqui é uma guaiaca, né? Isso aqui também era do meu irmão. Aqui é a marca que se marcava o gado. Para identificar o gado, essa marca era da minha mãe. Então, eu guardo com muito zelo. A minha mãe já é falecida, mas é... Tudo que lembra a ela, guardo com muito amor e carinho, que eu devo isso muito a ela. Se eu sou quem eu sou, eu devo isso à minha mãe. Teve uma educação, que valores... Então, isso é muito gratificante a gente poder falar isso, né? Então, eu tenho aqui também algumas coisas que a gente... São Francisco de Paula, ele é uma rota de tropeiros. Então, como tu já fez, acho que outras matérias, se falava dos tropeiros de... Tropeava porco, levava produtos. Então, eu tenho algumas coisas que fazem essa história lembrar essa história. Aqui é um copo de um chifre, que ele tinha uma cordinha aqui, uma correntinha aqui, para tomar água. O gaúcho vinha de a cavalo, o pião vinha de a cavalo e pegava essa cordinha. E de a cavalo mesmo, ele enchia o copo d'água num arroio, numa nascente e tomava. Ou tomava uma pinga também, né? Porque aqui tem a guampa que levava a pinga. Isso também é um chifre. Essa pinga estava lá na montaria, junto lá. Isso, isso fazia parte da viagem, da bagagem. Não tinha garrafa? Não tinha garrafa, isso aí não quebra. Olha só, gente, aqui estava cheio de cachaça. É, para às vezes frio, né? Fazia um café com cachaça, para dar uma acalentada, né? Então, a gente, nós temos essas... Aqui eu tenho coisas assim, ó. Garfo. Esse garfo tem quase 100 anos. Que se usava para fazer carne ação e coisas, né? Tem gamela de madeira. Essa gamela também é uma gamela que tem mais de 50 anos. Pois é, a gamela é feita manualmente, né? Isso é de um cara aqui, de uma pessoa que morava, moradora aqui de São Francisco, o seu Arthur Gameleiro, que nós costumávamos chamar ele aqui. Ele fazia isso com uma talhadeira, né? Ele já ia falecido, mas fez muito trabalho. Fez um trabalho, um artesanato muito bacana aqui em São Francisco. Nas festas do pinhão e tal, ele sempre tinha os seus produtos. E aí a gente, então, assim, tem essa panela aqui, que eu achei até de sebo aqui. Foi derretido em sebo para fazer sabão. Essa panela também era da minha mãe. É uma panela que tem, eu acho, uns 100 anos. Era só incrível. Isso é para esquentar água para carne a porco ou derreter sebo, esse tipo de coisa. Ah, é por aqui? Então vamos lá, gente. Olha, show de bola, hein? Muito legal. E você veja bem uma coisa, e como as pessoas gostam das coisas simples, das coisas antigas, né? Sim, e das histórias, né? Na verdade, assim, esse turismo de experiência, ele é viver uma história contada por alguém, né? Então, assim, tudo, e uma coisa que eu tenho para dizer, assim, tudo que tu faz, tu colhe. A nossa vida é uma semente. Tudo que a gente faz, a gente planta, a gente colhe. Olha, eu tenho uma história também, assim, que eu conheci uns amigos, e eles trabalham com placas solares. E aí, quando eu resolvi abrir esse projeto, aí, fazer esse café, eu comentei com eles. Sobre a história do, né, que eu ia abrir o café. Daí eles disseram, vamos meter umas placas solares aí, né? Eu disse, é, mas temos que ver o financeiro, não é tão simples assim. Aí conversa vai, conversa vem, eu disse, não, não, nós vamos botar. O que que eles me fizeram, uma proposta que eu comprasse as placas e eles me deram a mão de obra. Então, assim, ó, foi uma baita de um incentivo, né? Eu, a gente colocou as placas solares e eu não tenho gasto nenhum com a luz, né? E é uma luz limpa, é uma luz, né, o efeito global, né? Uhum. Me fugiu o nome agora. É uma, como é que eu vou dizer? É energia limpa que eles falam. É, é uma energia limpa, é. Então, assim, ó, a gente aproveita, né, o que o, a que a natureza te oferece, que é o sol, a luz que carrega, né? Então, assim, ó, eu uso tudo aí, elétrico e boa parte de coisas aí e não tenho gasto, né? Então, assim, ó, tudo são coisas que a gente, a gente faz o bem, eu gosto de ajudar as pessoas. E eu recebo as ajudas sem imaginar, assim, quando eu vejo, eu consigo uma, eu quero uma coisa, a pessoa percebe que eu quero aquele bem, ah, tu quer fazer outra coisa, eu vou te ajudar, eu vou fazer, eu não vou te cobrar. Então, assim, isso é uma coisa muito bacana, sabe? E isso a minha mãe sempre nos disse, né, que eu perdi meu pai quando eu era criança, pequeno, então a gente foi criado pela mãe. E a mãe sempre nos disse, assim, meu filho, seja humilde que tu chegue onde tu quiser. E ela sempre trabalhou, nos ensinou, ela não sabia ler, não sabia escrever, mas ela foi uma pessoa simples, uma mulher guerreira que nos criou sozinha e nos deu valores, respeita, não pega o que é teu, cuida do que é teu. Esse sítio é uma herança dela e do meu pai e eu zelo, cuido e vou tocar pra frente enquanto eu existir. Tá certo, muito bem, olha, show de bala, vamos mostrar aqui, pessoal, aqui vamos mostrar de novo. E esses cachorros? Eles estavam dando show lá embaixo. É, esses são adotados aí, que adotamos eles na rua e aí estão aí agora os amigos, né? Essa cancela tem uma história também, essa cancelinha, nós chamamos de cancela, ou porteira. Quando eu cheguei aqui no sítio, quando eu comprei o sítio, ela fez parte da entrada ali. E aí agora tirando ali, desmanchando e tal, eu trouxe ela pra fazer fogo. Aí quando eu cheguei aqui perto de casa, eu pensei assim, bah, mas... Tocou o coração. É, eu pensei assim, bah, mas isso aqui faz parte da minha chegada. Eu não posso deixar uma história ser queimada. Então eu coloquei ela pendurada ali, eu tinha uns vasos de flor pendurados ali, mas acabei tirando. Depois eu pensei, não, ela vai fazer parte da história do café canteiro. Porque nós aqui na Serra, costumamos muito dizer assim, cancela e porteira, que é a chegada, né? Onde limita ali quem pode entrar e quem não pode. Então ela faz parte da história do café canteiro. Claro, e quando você chegou, era essa... E eu que fiz, não tinha. Não tinha porteira, o sítio não tinha porteira. Eu que fiz as porteiras. Então ela é a parte onde entrava a pessoa sozinha, né? E tinha a parte onde passavam os carros. Daí, então, as outras acabou se detourando. E essa ali, uma madeira mais resistente, né? Acabou ficando. E agora vai... Muito bem, gente. Vamos chegando aqui de volta. Aqui, ó. Olha que bonito que é. Tem uns produtos aqui. Olha ali, gente. Que show de bola. Esses são produtos de... Pessoal, tudo. Isso aí é tudo gente do café, ó. Escovedor de café aqui. Esses também fazem história, né? Esse senhor ali é o meu tio, irmão da minha mãe. E as primas e o esposo de uma das primas. Roberto, né? Acho que todo mundo já me conhece. É. Parceiro. Eu já estou tudo aí na caminhada. E esse homem aqui também é conhecido, hein? Esse é o propelo, velho. Isso aqui foi o meu tio que fez. Que é um pilão, né? Que se fazia muitos alimentos, né? Na época que não tinha máquina de moer, as coisas, né? Então se torrava café, batia no pilão, fazia farinha, fazia canjica, fazia várias coisas, né? E então a gente... Aí tem a parte do café aqui das mesas, né? Que o pessoal tem a experiência de comer e olhando para a natureza, né? Então eu tenho aproximadamente 30 lugares que eu posso acomodar as pessoas sentadas, né? Aqui tem mais uma mesa. Aqui tem um tavo também antigo de leite. Então aqui tem uma coisa que eu quero te mostrar. Que aqui é a madeira das cancelas que eu falei lá da frente. Resolvi fazer os marcos dos espelhos, dos banheiros e daqui do lavabo. Então com musgo. Isso aqui é musgo, né? Uma coisa bem natural. Os lustres aqui também é tudo de madeira feita daqui. São talos, né? De eucaliptos que foram trabalhados e encaixavam a luz dentro. Aí aqui eu tenho que te mostrar uma parte do banheiro onde a gente fez assim... Hum, olha que legal, né? Com um espelho, com os musgos e aqui um tronco também. Assim, tudo simples. Tudo muito simples pra que... Mas tudo tem história, né? É. Tudo tem história. Muito show. Olha, parabéns. Tá muito legal. Muito legal. Você tem o cartãozinho lá na frente? Tem. Então vamos lá pra nós ir finalizando, gente. Vamos juntos. Gente, show de igual, olha só. Recomendo que você venha aqui. O café é muito bom. Nós tomamos um café aqui. Essa turma toda aqui. Olha só, gente, ó. Aqui é a paçoca de pinhão, olha. Hum, é. Então aqui é a minha cozinha. Então aqui eu quero mostrar uma coisa que é o fogão. O fogão do campo sempre é muito limpo. Hum, olha aí. É um espelho. E aí, então, assim, isso são valores também da minha mãe. Que a minha mãe sempre foi muito caprichosa. E aí, então eu mantenho essa cultura. Você fala assim, ó, o capricho da mulher é só olhar o fogão. Não é? É, eu digo assim, ó, que o capricho da mulher numa casa, quando você chega e tu quer saber se é limpo, as chaleiras são limpas e o fogão é limpo. Olha lá, gente. Então, assim, ó, isso é uma coisa muito bacana, né? Muito bem. Então aqui é a cozinha onde são preparados, né? Os alimentos, aquilo que a gente serve aqui no café. Muito bem. Olha que, pessoal, aqui, ó. Aqui o contato, tá? Tira um print aí, pessoal, ó. Tá aqui o contato. Você vindo na Serra Gaúcha, vem aqui que eu recomendo, tá? Olha só. Tem o arroba café underline Campeira, tá? Pra nós terminar, qual é um conselho, uma palavra que você deixa pras pessoas? Olha, viver a vida e ser feliz, ser feliz naquilo que você faz. Porque nós estamos só de passagem, né? A nossa vida, a gente não leva nada, nós viemos sem nada e voltamos sem nada. Então, assim, ó, viva cada dia. Viva cada dia como se fosse o último. Então, assim, a gente tem que viver com as pessoas que a gente gosta, conhecer novas pessoas, criar vínculo com as pessoas, porque a melhor coisa do mundo é a gente ter amizade. Eu sempre costumo dizer que a nossa vida é um jardim. Então, você tem que cuidar do jardim. Se ele, pra ser bonito, ele tem que cuidar. E a gente tem que cuidar dos amigos, tem que cuidar da família e ser feliz. Porque a felicidade depende da gente, né? É verdade. A felicidade, ela precisa ter um pouco, né? Porque, às vezes, assim, a gente tem tudo. Nós temos saúde, nós temos trabalho, nós temos uma casa pra morar, nós temos tudo. E aí, reclamar do quê? Vamos agradecer mais, vamos ser mais gratos pelo que temos. Porque as demais coisas a gente adquire. Muito bem. Obrigado. Parabéns, tá? Ô, cara, show de bola, viu? Espero voltar aqui daqui um ano, dois, e ver muito melhor isso aqui. Não, mas pode voltar antes. Tá bem, muito obrigado. Tá bom. Um abraço. Olha só. Valeu, pessoal. Um abraço pra vocês aí. Obrigado. Aí, ó. Pessoal, se estão assistindo, deixa o like nesse vídeo. Compartilhe. Se inscreva no canal, vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo. Um grande abraço. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Aqui, ó. Aqui é o Café Campeiro. Sabor do sítio. Show de bola, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.